Fala pessoal, vamos de informação, atenção, paralisando a sua programação urgente, porque esse final de semana é cheio de decisões nas categorias de base do futebol goiano com destaque nas competições federadas. Estou aqui com a camisa do Botafogo, quem estiver achando ruim tem que seguir o líder, tá certo? Mas você que quer divulgar o seu clube aqui conosco, é só mandar também o manto sagrado, só entrar no direct no Instagram e mandar o seu manto sagrado também, vamos divulgar aqui, não tem problema nenhum, tá certo? Vamos lá então, primeiro, Goianão Sub-15, vai começar nesse domingo as semifinais, então teremos aí um grande jogo, Vila Nova e Atlético, o Atlético é aquele time mesmo que venceu a equipe do Abadir com duas grandes goleadas, então Vila Nova e Atlético, primeiro jogo no CT do Vila, depois com o mando de campo do Atlético. E no domingo em Trindade, a equipe do Wilson Goiano, que pela primeira vez disputa o federado, está fazendo uma campanha sensacional, é a sensação do torneio, enfrenta o time do Goiás, tá certo? Então essas são as semifinais do Sub-15 no Goianão, vamos seguindo aqui, deixa eu mudar para vocês, vamos selecionar algum outro campeonato, vamos lá, Sub-20, Sub-20 da primeira divisão, As decisões nesta sexta-feira, já tivemos o clássico Vila Nova e Goiás, 1x1, o primeiro jogo, Goiás venceu 3x1, o Goiás Sub-20, aquele mesmo time que foi goleado pelo Guanabara City, que perdeu para a SEV em casa, Esses são os pontos negativos, mas ponto positivo, honrou o nosso estádio, chegou na semifinal, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2023, está na final do Goianão Sub-20. Está acontecendo nesse momento agora, está acontecendo em Trindade, a outra semifinal entre Trindade e Atlético. O primeiro jogo, 1x0 para a equipe do Atlético, vamos ver agora, começou agora às 6 horas, então vamos ver quem vai passar para a final para enfrentar o Goiás. Então já falei do Sub-15, do Sub-20, vamos agora ao Sub-17 da primeira divisão, daqui a pouco eu falo da segunda divisão também. Vamos lá, Sub-17 da primeira divisão, vale e vaga na Copa do Brasil no ano que vem. Então está aí os primeiros jogos, Vila Nova 1, Atlético 0, Aragoiana e Goiás 0x0. Amanhã, 9h30 da manhã, Goiás e Aragoiana. Qualquer empate nesse jogo aí, 0x0, 1x1, 3x3, coloca aí 46x46, vamos aos pênaltis. O Aragoiana é o atual campeão, vamos ver quem passa um jogaço. Amanhã também no CT do Atlético, Atlético e Vila Nova. Primeiro jogo, Vila Nova venceu para o Nazero, o Dragão vai tentar reverter. O Vila precisa de um empate para ir para a final no Sub-17 da primeira divisão. Então vamos ver, vai ser uma grande... vai ser grandes combates, na verdade, amanhã, nesse sábado. Goianão Sub-13, vamos aos menorzinhos. Goianão Sub-13, final, jogo de ida. Amanhã, 9h30 da manhã, vai ser no estádio, vai ser no estádio do Vila Nova. Lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, Vila Nova e Goiás. Amanhã, 9h30 da manhã no OBA. E aí a volta será quarta-feira, no dia 28 de junho, no CT, Edmo Pinheiro, em Goiânia. Vamos seguindo ainda. Já falei do 13, do 15, 17, 20. Vamos à segunda divisão, hein? Sub-20, segunda divisão. Valendo o acesso. Valendo o acesso. Vamos lá. Tivemos na quarta-feira Ponta Linense 2, Aparecida 1. O jogo da volta é amanhã, 3h. Se der empate, a equipe de Ponta Lina estará pela primeira vez na elite do futebol goiano, Sub-20. Então, o técnico João Marques, da Ponta Linense, venceu o primeiro jogo 2x1 diante do Aparecida. Hoje, tivemos a semifinal ida entre Jataiense e Aragoiana. O resultado não está aqui no site da FGF, mas eu vou falar para vocês. Jataiense 3, Aragoiana 2. Jataiense 3, Aragoiana 2. E o jogo da volta é segunda-feira. A Jataiense depende de um empate para chegar à primeira divisão do Sub-20. Para finalizar, nas competições federadas, vamos ao Goianão Sub-17 da segunda divisão. Já tem time que garantiu o acesso. Hoje, tivemos em Goiânia, Ovel 2, Uruaçu 1. Primeiro jogo, Uruaçu 0, Ovel 1. A Ovel de Goiânia está na primeira divisão do Sub-17. Parabéns a todos. Parabéns ao presidente Dorival, a todos lá na Ovel, ao comandante Dorival, responsável. Rafael Rezende, comissão técnica, professor Gustavo Migueletti. Todos os atletas, todo mundo que participa nesse trabalho da Ovel. E o Uruaçu novamente bateu na trave, agora no Sub-17. E a Ovel está na primeira divisão. E aí, teremos amanhã, lá em São Luís de Montes Belos, o Galo da Montanha, que é o São Luís, enfrentando o Império de Pires do Rio. Primeiro jogo, Império 2x0. Então, o time de Pires do Rio, lá do professor Rodrigo, pode perder por até um gol de diferença, que estará na primeira divisão. Ano passado, o Império caiu nas semifinais. O São Luís reativou agora a sua base. É um grande jogo para ver quem sobe entre São Luís e Império. E, para finalizar aqui, amanhã, com a nossa transmissão, teremos a final da Copa Integração Sub-20. A grande final da Copa Integração Sub-20 entre Cerrado e PSA. Vai ser no campo do setor Pedro Ludovico, na cidade de Goiânia. Qualquer empate, teremos a decisão nos pênaltis, tá certo? Então, amanhã, Cerrado e PSA, um grande jogo na Copa Integração Sub-20. Também temos decisões na Goiânia Cup Escolinhas. Goiânia Cup Escolinhas. As finais serão no dia 25 de junho e domingo. Os jogos no estádio de Santo Antônio de Goiás. Sub-13, Atlético Caicã contra o Toque de Letra de Goiânia, às 7h30 da manhã. Às 8h30 da manhã, Sub-11, Alvorada contra a Arena JK de Jaraguá. Sub-15, 9h30 da manhã, Atlético Caicã de Goiânia contra o Toque de Bola de Goianápolis. E a final do Sub-17, às 10h30 da manhã, Santo Antônio, é o time da casa, Santo Antônio de Goiás, contra o Toque de Letra. Então vocês viram aí as finais da Goiânia Cup Escolinhas nesse domingo. E nesse domingo também tem decisões. São as finais da Copa Revelação. Finais da Copa Revelação, no estádio Zico Brandão, em Umas. Sub-9, a final 7h30 da manhã, dois times de Goiânia, Barça City e Escola Flamengo. Sub-10, a Escola Flamengo enfrenta o vencedor de Barça City, Wilson Goiânia. Sub-11, às 9h30 da manhã, Escola Flamengo de Goiânia e a EDA de Anápolis. Teremos às 10h30 da manhã, Sub-15, a EDA de Anápolis contra o vencedor de Ovel e Wilson Goiânia. Ainda assim, às 11h30 da manhã, Sub-16, Independência de Goiânia e a EDA de Anápolis. Mais uma vez, a EDA chegando. A final do Sub-17, meio-dia e meia, Campineira contra o vencedor de Aparecida e Independência. A final do Sub-14, às 1h30 da tarde, lá em Umas, no Zico Brandão, Wilson Goiânia e Ovel. A final do Sub-13, 2h30, Wilson Goiânia e Ovel também. E a final do Sub-12, às 3h30, também, do mesmo jeito, Ovel e Wilson Goiânia. Então, é isso aí. Paralisamos a sua programação para contar urgente a tabela tudo. Tudo na base. Federado, Goiânia Cup, integração, muito mais. Eu sou o Matheus Souza. Thank you pela audiência. Eu sou o Matheus Souza.